O meu livro de classe é Quando Novos Personagens Entram em Cena, Experiências e Lutas dos Trabalhadores da Grande São Paulo, 1970-1980, de Edassada. Foi publicado pela Paz e Terra em 1988, mesmo ano da morte do autor. Edassada foi um militante de esquerda, que atuou no movimento estudantil durante a deita de atuação militar, exilou-se no Uruguai, no Chile, e depois na França, retornou ao Brasil em 1979, e na condição de intelectual e militante, que continuou sendo participativamente na retomada das lutas populares e sindicais, naquele contexto dos 70 e 80. Naquele momento, as leituras de Thompson, Castoriadis, Claude Lefort e outros foram fundamentais para propor uma releitura de Marx e do Marxismo, especialmente no que se refere aos componentes deterministas e economicistas que estavam aí presentes. Nesse debate, Sade deu uma contribuição muito importante. Foi decisiva em um estudo que ele realizou, junto com Maria Sera Paoli e Gerateles, e publicado em 1986, sobre as representações das classes populares no pensamento social brasileiro, eles observam que havia ali uma, se estabeleceu ali naquele momento uma ruptura com as representações mais instituídas, passando a incorporação de uma percepção mais instituinte, ou seja, tomando os trabalhadores agora como classes públicas, políticas, enfim, com um papel ativo no contexto social e político. Sade deu maior consequência a essas ideias, por ocasião da sua tese de doutorado, que exatamente foi publicada na forma desse livro, e muito inspirado ali nas noções de experiência e de luta de classe como constituinte das classes, Thompson, assim como as ideias de imaginário social, sujeito político, autonomia referida aos movimentos sociais, de castoriades, entre outras ideias afins, Sade propôs o conceito de matriz discursiva. E assim referenciado, empreendeu uma análise instigante sobre os processos de construção pública dos novos personagens que ali entravam em cena. Sade identificou três agências ou centros de elaboração discursiva que organizaram práticas de resistência dos trabalhadores no cotidiano da luta dos trabalhadores. Referiu-se a três instituições que, ao se encontrarem em momentos de crise, essas instituições possibilitaram a abertura de espaços para novos anunciados. Cada uma, a seu modo, procurava reatar as relações de identificação e de representação com os segmentos populares aos quais se apontavam. No âmbito da Igreja Católica, gestou-se um movimento de renovação articulado a partir das comunidades eclesiastes de base e da teologia da libertação. No âmbito das organizações e práticas de uma esquerda fortemente atingida pela repressão, surgiram novas formas de interação com os trabalhadores. No âmbito de uma estrutura sindical esvaziada e submetida ao controle do Estado, surgiu o tão conhecido novo sindicalismo. Eu tive a oportunidade de ter contato com essa obra, no mestrado, realizado em 1991 e 1994, na UFPB. Eu já vinha na trajetória de questionamentos das abordagens deterministas, economicistas, funcionalistas, etc. Naquela ocasião, quando eu me voltava para uma pesquisa sobre o novo sindicalismo no Paraíba, as leituras de Thompson, Castoriadis e o livro de Eder Sader foram muito importantes. No doutorado, realizado entre 1998 e 2002, na UFP, eu seguia estudando o sindicalismo, agora analisando a trajetória do novo sindicalismo ao sindicato cidadão, percorrendo das décadas de 70, 80 a 90. E, novamente, as referências de Thompson, de Castoriadis e Sader foram muito importantes. Eu vejo na noção de matriz discursiva uma ideia extremamente fecunda e a considero indispensável para a representação daquele contexto dos anos 70 e 80. Mas pode ser igualmente útil, instigante, para pensarmos as transformações na autoconstituição das classes trabalhadoras na atualidade. Fico-desafio.